E nós estamos aqui hoje, nesse ato de coragem, para mostrar que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, não vai destruir a nossa democracia. E aqui, Sônia Guajajara e Aniele Franco, convoca todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas que nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia!